Boa noite, doutor João Badari e demais advogados aí da ABL. Vocês pediram para a gente eventualmente fazer vídeo. Eu tenho 63 anos de idade, me aposentei em 2017. Trabalhei de 76 a 96 na IBM Brasil, empresa de serviços informática. Recolhi para o INSS pelos maiores salários. Eu tinha um salário altíssimo nessa época. Hoje eu ganho R$ 1.300 de aposentadoria e essa revisão da vida toda acredito que me daria o teto. Pelas contas que eu já fiz e tudo mais, pelos cálculos, eu tenho, além de R$ 7 mil, alguma coisa aproximadamente, para receber a partir de agora, eu tenho R$ 350.